A rua é a Sérvulo Henrique Barreto, que fica no bairro Cidade Singer. O bairro fica aqui na região do Campo Belo, pertinho do aeroporto de Viracopos, na região Macro Sul, aqui de Campinas. E o que está pedindo o vereador Fernando Mendes é calçamento justamente em toda a extensão da rua. A solicitação foi feita pelo vereador Fernando Mendes, através desta indicação. Essa rua foi nominada exatamente no ano 2000, fazem 24 anos que essa rua foi nominada. Foi uma determinação proposta pelo ex-vereador Selim, no ano 2000, na gestão ainda do prefeito Chico Amaral. O que acontece nessa rua? Quando ela foi determinada ali do Maris, a Cidade Singer, todo aquele ambiente era muito pequeno. Hoje, 24 anos depois, ela é uma via, uma marginal auxiliada a Santo Dumont. Além do calçamento, o parlamentar solicita outras melhorias no local. Fazer algo para bicicletas, uma via, iluminação, porque ela tem hoje uma função muito grande. Como você passa durante o dia, você não percebe o que você está enxergando. Mas à noite, falta redutor de velocidade, falta esse calçamento lateral. A população ali está muito grande. Por conta disso, mediante a requerimentos, a pessoas que fizeram 5-6, chegou até o nosso conhecimento e nós fizemos, então, esse pedido que eu acho que é de desenvolvimento para aquela região. O vereador também se mostra preocupado com a velocidade dos carros que passam pela região. Ali necessita, com urgência também, redutores de velocidade. Porque, na verdade, tudo é uma questão de segurança. O calçamento lateral é para a segurança dos pedestres. Nós temos hoje lá uma rua que tem exatamente 1,1 quilômetro. Ele pega do Marisa, passa pelo Síngia e termina na Santo Dumont. É muito grande e a ação dos veículos hoje, até para desafogar Santo Dumont, é intensa. Isso não acontecia 20 anos atrás, só que hoje existe essa necessidade e, por conta disso, nós fizemos esse pedido para que a população ali do Síngia, ali do Marisa, Campo Belo, venha a ser atendida. Fernando Mendes foi procurado por moradores que alegam que o local está perigoso e não tem segurança para os pedestres. Eu recebi no meu gabinete pessoas, inclusive cadeirantes, pessoas pedindo uma intervenção, uma providência. E nós, então, atendendo a isso, fizemos essa indicação. Houve algum contato com o Executivo nesse sentido? A partir do momento que eu fiz a indicação, eu já mandei o PDF para o Executivo, já mandei para a Secretaria em questão, para que a gente fizesse um estudo e uma visita pessoalmente para poder analisar. Porque quando a gente faz um pedido, a gente faz um pedido meio voltado à exigência pública. Mas quando se chega no local com um olhar técnico, eles compreendem que, às vezes, tem até outra coisa que tem que ser feita que nós nem pedimos e fica até melhor para o município. Eu acredito que vai ficar muito bom. Eu acredito que vai ficar muito bom.